Estou com meu caderninho de anotações aqui, o bichinho está ralado, sofrido, mas tem muitas coisas importantes anotadas aqui que eu preciso falar para vocês. Muita gente não sabe, mas eu sou embaixador do Hospital do Câncer de Goiás, do HCG. Há muito tempo que Goiás precisa muito de um hospital, um hospital por excelência para atender as pessoas que sofrem dessa doença maldita, e que não tem condição de repente de se tratar com dignidade. A gente tem que pensar nas pessoas que não têm a mesma condição financeira que a gente tem para cuidar da saúde. E foi isso que me levou a pegar essa empreitada, a me tornar embaixador do hospital e vir aqui pedir a vocês que participem, que ajudem. Não só a população de Goiás, mas a população do Brasil inteiro que está me vendo aqui agora, porque o hospital não vai servir só as pessoas, é só a população de Goiás, e assim é o Brasil inteiro, para tratar de forma gratuita as pessoas que precisam, que não têm, como eu já disse, que não têm condição de cuidar da saúde. Vou só falar umas datas de uns eventos que estão acontecendo, que a gente faz em pronto hospital, que é o Leilão Solidário. Leilão Solidário, tudo que é arrecadado nos leilões, é revertido para a obra do hospital. A obra já está linda, gente, eu vou mostrar para vocês aqui, já tem muita coisa pronta lá, já tem coisa que pode até ser atendida no hospital. O pessoal está trabalhando, nós estamos trabalhando, como dizia o outro, caladinho, mas a coisa está acontecendo. Vamos lá então, as datas, dia 4, aliás, o primeiro que vai acontecer é dia 26 de junho, em Palmeiras de Goiás, Leilão Solidário. Então, você de Palmeiras, toda a região, de Palmeiras, de Goiás inteiro, participe. Você também está convocado, faz parte da nossa seleção, vamos ganhar esse campeonato, tenho certeza disso, vamos construir esse hospital. E dia 5 de setembro, vai ser em Pires do Rio, Leilão Solidário, mais uma vez, em prol do HCG. Hospital do Câncer de Goiás. Estou com essa empreitada aí, para ajudar a construir esse hospital e você, com certeza, vai me ajudar nisso, vai nos ajudar nisso. Tá bom? Contamos com vocês. Um beijo, vamos fazer o que a gente puder para ajudar as pessoas que não têm a mesma condição financeira que a gente, para cuidar da saúde, né? Esse Brasil que é tão carente de saúde, de dignidade para as pessoas que têm uma doença tão grave como essa. Conto com você.